E vai começar não é miséria Mano, mano Vou entrar de novo Calou Achei muito interessante Tirei a capinha no meu celular porque Eita, porra Precisa de um corpo, peraí Seu meu Eita, tá lindo, tá lindo, tá lindo Aqui, meu Eu Agora estou com o fone, assim Fica mais legal Acho que mudou, merda nenhuma Eu acho que mudou, entendeu Fazer a cabecinha dele Agora vou botar Pequeno demais Tá, camiseta De onde veio esse nariz Botar o lembrancinho dele Ó, vou pegar aqui o mangalho, ó Aqui, ó Ó Tá lindo, tá Botar aqui seus olhos Olha Tá bonito Botar a boquinha dele de lado, assim Entendeu? Kawaii Achei E respon Bonito Cheiroso Porque Chora Caiu Tá bonito Ou não tá Decore e tire uma foto Muito bom, muito bom Tá, poxa Não, 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 não Gostei não Não gostei não Esse bebê demoniado dos infernos acordou Cadê? Vem cá Eita Eita Pegue Pegue Aqui, ó Pega, que é o bagadoide Cadê você? Cadê? 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 Eu botei um óculos nele Porque ele tá estiloso Ele tá estileira Ele tá que tá Mas eu não quero que ele apareça na foto Então Tcharam Ai, que bonitinho Vamos tirar foto Esse bebê desgraçado já tá aí Peraí, ó Tchau É só o meu bicho Ih Você viu, né? Desde quando essa porta tava aberta Do Tá vendo? O bicho, olha Caramba, meu bicho tava tão bonitinho O que tu quer? Uma hora dez Alimento Irmão Você vai ficar assim Um chapéuzinho bem estelar Meu irmão, aqui, ó Um papinho bem legal Vira aqui Um papinho bem legal O que tu quer? Pega a bandeira do vazio Tá bom Encha do leite na cozinha Fazer tudo pra esse bebê também, rapá Dê a mamadeira ao bebê Ele não é bebê Ele é satanás encardido Que é um bebê cagado de papai Acho que não é pra cá, não É É pra onde? É pra onde, idoso? Ah, é pra lá Encontre a roupa de Natal no segundo andar Bebê O que tu quer agora? Pega o peru no freezer No freezer No freezer Eu chamo isso aqui de congelador Você chama de quê? Eu chamo de congelador Fecha Bebê Aqui É o seu O que você Meu irmão, tô conversando com meu filho aqui Entendeu? Me deixa em... Tá bom Ai, que bonitinho Ai, que coisa mais linda Que robô, sua filha da mãe O robô mais amado de todo mundo É ele Vamos abrir aqui o presente que você me deu Ah, é pra levar? Coloca os presentes embaixo da árvore Eee O jantar está pronto Meu Deus, o peru Meu Deus Bebê, tô olhando Por que tu me chamou? É, é, cadê? Aqui, ó Apaga Apaga Vem pra mim Eita, feliz, né? Não ajudou em merda nenhuma Ai, biscoito Hum, delícia Hum, delícia Obrigado pelo biscoito Não sei nem o que tem escrito no biscoito Se tiver algum veneno Eu comi, tô nem aí Oxi Cadê o peru? Olha Hum Que beleza Não tenho nada Bebê, tu tá fazendo uma cumba demais Bebê, tu tá 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 doidão das ideias Ih, lá vai ele Atalho o peru Meu irmão Aproveita e pegue o peru Pra mim Porque Eu não quero ir atalhar ainda Eu tô preguiça Cê é louco Tô bem, tô zen, meu irmão Eita, pô Nada aconteceu Meninos e meninas Nada aconteceu Tá tudo Tá tudo aqui Tudo zen Tá tudo Vou levar aqui o peru pra mesa Aqui rapidinho Sente-se Ih, se eu não quiser me sentar Eu vou andar por aí Mentira Trancada Minha irmã Vou me sentar Vou me sentar Tá com raiva por quê? A pessoa dá uma madeira pra você Dá tudo Troca a roupinha Ah Coma a sopa Vou tomar, Toné E se É só Eu vi Eu Cês Ih Gostou, né? Gostou, né? Gosta de meter um oi dentro Do 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 Hum Que delícia Que delícia, gente Caramba Vou comer Oxi, 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 oxi Oxi Vou comer isso aí não Gatinho não, véi Acabei comendo, rapaz Eu acabei comendo Tu acha que eu vou beber isso aqui? Tu Tu acha Tu acha Tu acha Tu acha que eu vou Não, já tô bebendo Confia no processo Só um pouquinho não vai fazer mal, né? Oxi Oxi Ô, 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 Nietzsche Ah Será que isso foi um sonho? Isso foi um sonho, gente Isso foi um sonho Ai 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 Ai, eu tô Tô me cagando Ai, eu tô Ai, me arrepiei Me arrepiei Tá camisera Oxi Oxi Onde eu tô, meu irmão? Hum Aonde eu estou Ah Foi pro Esse é o meu Eu acho que esse é o meu Foi o que Olha que bom Câmera bonitinho ele Oxi Trancada Tá aberto aqui? Trancada É, tem que ir pela frente Vocês tão brincando com a minha cara? Ai Tapou O bebê quer presente Tu tá aí, né? Tu tá aí O bebê quer mais presente Tá camisera O bebê quer tu também Homem Me estresse não Olha, olha Não tô gostando Ó Você cale sua boca Homem Pelo amor de Deus Cadê o meu? Cadê o? Me dê um Me dê Ui Ai 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 Pega Meu irmão O bebê quer tudo também Amor Amor Pegava Você não sabe voar Sabe fazer os cambais Todo Amor Pegava Amor Pelo amor de Deus É pra cá Ai Aqui foi o que aconteceu Toda miséria O O O que acontece Se eu jogar aqui Dá pra jogar? Peguei Bebê tá aí Pega com tu Pega aí Tu Tu pega Bebê quer presentes Eita porra Ele quer tu também Manda ele pegar Aqui ó O que tu O que tu quer Abra os presentes Ok Vamos abrir os presentes O maior Peão Aqui é outro Que merda hein bebê Pelo amor de Deus Ih 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 O que você vai fazer Meu Deus Último presente Martelo Ó o bicho é todo torto É assim que coloca um bebê na cama Gil Tutorial Oxi Tudo bem Ele voa Ele faz o cambau todo Porque ele não pode se sentar Né gente Vamos Pega o presente do Pega o presente do Nil Tá bom Presentinho dele Meu Naiton Olá Tudo bom Tudo bem com vocês Bebê O que você vai fazer O que você vai fazer tudo, porque ele fica mandando fazer as coisas. Aí ele já voltou, já foi o episódio, o último episódio lá, que teve... que apareceu um cara nada a ver, que eu até já metessei em ele. É, gente, foi muito... foi muito... muito legal esse jogo. Valeu, falou, tchau.